Regis Vieira pergunta, eu queria saber de vocês aí, como funciona esse dinheiro de cashback? Como a gente usa esse dinheiro aí? Mauri, você que é um grande aficionado por cashback, explique-me, explique pra mim e pro Regis como funciona o cashback. Ah, vamos lá, vamos lá. Cashback, meu velho, é uma modalidade onde você recebe de volta parte do dinheiro daquilo que você está comprando. Que inclusive essa seria a tradução literal, né? Do cashback seria dinheiro de volta. Isso aí, retorno do dinheiro, né? Isso. Então você tá recebendo de volta, eles pegam uma porcentagem desse valor e te devolvem. Como funciona? Por que eles conseguem fazer isso? Todo produto vendido hoje, ele tem um custo, e o custo dele é composto pelo valor do próprio produto, imposto e custos de manutenção do espaço onde ele tá sendo armazenado e comissão de venda. A comissão compõe, né? Exato. Promoções e, sei lá, promoção de divulgação e tudo mais. E comissão de venda. Tudo isso compõe o preço do produto, e a comissão de venda é uma parte desse preço. Essa comissão, normalmente, ela é dada pro vendedor na loja física ou pra quem, dentro da loja online, indicou a compra desse produto. Que pode ser, por exemplo, um youtuber que coloca um link pra você aqui no canal, por exemplo. E aí, que normalmente, às vezes, quando a gente fala, tipo, ah, olha, gente, esse link, não tem link de afiliado, tá? O que significa esse link de afiliado? Tipo, olha, eu não tô ganhando comissão nenhuma se eu não tenho nenhum link de afiliado. Se tem link de afiliado, quando o pessoal fala, ah, você me ajuda aqui no canal se você comprar por esse link. É porque o youtuber está recebendo uma parte do valor da sua compra. E aí, essa parte, essa pequena parte... Não muda pra você o preço, tá? Não muda pra você o preço, mas essa pequena parte passa a mudar se tiver um sistema de cashback. Por quê? Parte dessa comissão volta pra você. Não é? A loja não tá deixando de ganhar. Ela já gastaria esse dinheiro. Ela está dando de comissão pra você por estar utilizando um sistema. E aí, existem várias modalidades de cashback e várias ferramentas que utilizam o cashback. Por exemplo, existem cartões de crédito que têm o cashback embutido no próprio cartão. Como, por exemplo, Nubank, Credit Card Zero, onde você faz as suas compras utilizando o próprio cartão. E parte das compras da fatura ali, você consegue receber de volta. Ou seja, você recebe em crédito. Algumas plataformas dão em dinheiro, literalmente, esse crédito de volta pra você. Esse dinheiro vai ser depositado depois na sua conta. Ou a maioria das plataformas dão em crédito pra você. Por exemplo, a Americanas hoje tem a sua própria plataforma de cashback. Que é o AMI, né? Que é o AMI. Você vai lá, cadastra seu cartão dentro da carteira digital deles, AMI. E aí, toda compra que você faz utilizando o AMI, você recebe parte dessa compra de volta em créditos. Pra ser utilizado dentro da própria Americanas. Ou seja, esse dinheiro permanece ali dentro da loja pra eles. Então, é questão de você achar a loja ou o sistema de cashback que mais te agrade. Ou que te traga mais vantagens. Assim como a gente já anunciou aqui a Letyshops, que é um sistema de cashback que eles mandam pra você. Você vai enchendo ali a sua conta. E aí, se chega a um determinado valor, você pede pra receber de volta esses dinheiros. E esses sistemas, tem sistemas desde lojas exclusivas. Por exemplo, o caso do AMI, que funciona na Americanas. E, se não me engano, B2W como um todo, né? É isso aí que faz parte do mesmo grupo, né? O Marinho, o Shoptime, etc. Tem a Magazine Luiza, tem o seu próprio sistema de cashback agora também. Ou esses sites de afiliados que você consegue se cadastrar. E aí, esse cashback funciona, inclusive, pra sites como AliExpress, Gearbest. Aí depende muito do cenário que você tá. Mas, de verdade, é mais uma opção pra você economizar dinheiro na sua compra. Você vai pagar o valor cheio, mas volta pra você esse dinheiro. Seja como crédito dentro da loja ou direto pra sua conta bancária, mas durante um período, né? É isso aí. Respondido, Maurinho? Respondido! Quer que a gente responda a sua pergunta? É só se inscrever no canal e apertar o sininho pra ser notificado da próxima live. Não se esqueça de deixar o seu joinha e dê uma olhada que esses vídeos aqui do lado são bem bacanas.